Olá, minhas amigas, meus amigos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, você que está do outro lado aí, tirando um tempinho para estar aqui, né? Que Deus te abençoe sempre. Para você que está chegando aqui agora também, muito obrigado, espero que goste deste conteúdo, né? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Verosa Figueiredo e neste vídeo vamos falar sobre a pensão por morte na PEC 6, né? Como está? E a pensão por morte com algumas mudanças que poderá ser real, virar realidade, se aprovada na PEC paralela, né? Olha só, hoje, a pensão equivalente a 100% da aposentadoria do segurado que morreu ou ao benefício por invalidez a que ele teria direito, isso na PEC antiga, né? Na nova reforma, o pagamento será de 50% do benefício mais 10% por dependente, né? E as regras da pensão por morte do INSS deverá passar por mudanças também na PEC paralela que já está sendo votada, né? Já teve as discussões, já teve a primeira e a segunda votação no Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados que pode ocorrer alguma alteração ainda, né? Mas como ela está agora? Vou dizer para vocês. Olha, quanto ao redutor, né? Por número de dependentes, a pensão será de 50% da aposentadoria, mais 10% por dependente, né? Até chegar ao limite de 100, mais... Olha só o exemplo, para quem ganha de 1.200 até 2.000 reais, por cada dependente, o quanto vai ser alterado, né? Olha, para um dependente, se você ganha 60% ou se você ganha 1.200 reais, né? Vai ser o percentual de 60%. Para dois dependentes, vai ser 70%, né? O valor da pensão, 1.400 reais. Para três dependentes, três filhos, 80%. O valor da pensão, né? Pode chegar a 1.600 reais. Para quatro dependentes, 90%, pode chegar a 1.800 reais. E para cinco dependentes, é 100%, valor de 2.000 reais, tá bom? Agora vamos ao que aconteceu, né? Na votação do dia 19, né? Como está a PEC paralela, né? Qual a mudança que a PEC paralela está aí querendo fazer, né? Aumentar a porcentagem de 10%, né? Para o número de benefício, né? Para quem tem filhos, né? Em vez de ser 10% por cada dependente, poderá aumentar para 20%, 20% para cada dependente, certo? Olha só, olha, no caso da pensão por morte, né? A PEC paralela, olha só. Outras mudanças da PEC 133, é a elevação da cota de pensão por morte, no caso de dependentes menor de idade. Uma mãe com dois filhos menores receberá, em vez de 80% do benefício do marido, né? Que é 60% mais 10% para cada criança, o benefício integral, já que cada filho receberia uma cota de 20%. Outra permissão prevista é o acúmulo de benefício, né? De aposentadoria mais pensão por morte. Por exemplo, quando houver algum dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Pela emenda 103, o beneficiário deve escolher o benefício maior e tem direito apenas uma pequena porcentagem do segundo. No texto aprovado nesta terça-feira, também assegura a pensão por morte, ao menos um salário mínimo para servidores de estados e municípios. A medida atende a sugestão do senador Paulo Paim, né? Quer dizer, na PEC 6, né? A pensão por morte será de 60% para viúva e 10% para cada dependente, né? Na PEC paralela, será 20% para cada dependente, né? Mas pode acumular se tiver um filho com deficiência, né? No caso aqui, no caso aqui, se houver um dependente com deficiência intelectual, mental ou grave, né? Aí o benefício pode acumular. Pode ter aposentadoria, mas a pensão por morte com o mesmo valor que você receberia hoje no caso, tá bom? Então, devemos prestar atenção, porque na PEC 6, né? Está aprovada uma fórmula de pensão por morte e na PEC paralela, né? Tem outras mudanças que pequena, mas que ajuda muito, né? Nas pessoas que necessitam desta pensão, né? Um ponto também positivo que está nessa PEC 133 pode incluir também a possibilidade de criar um benefício universal infantil aprofundando a seguridade social da criança já prevista na proposta inicial da reforma da Previdência. O benefício, que deverá ser criado posteriormente por lei, concentrará recursos nas famílias mais pobres e na primeira infância, né? Então, alguns pontos positivos, né? Nessa PEC 133, tá bom? Bom, pessoal, se você gostou desse conteúdo, deixa aí nos comentários o que você achou sobre isso, né? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Um beijo enorme para cada um de vocês.